E a Fê Comércio tem agora um sistema que pode ajudar e muito o comerciante. Vamos conferir na reportagem de Semi Amauad. A Fê Comércio já está emitindo o certificado de origem. Para falar sobre isso, então, eu converso com o superintendente da Federação, Igor Cunha. Igor, vamos falar, na verdade, o que significa, então, esse certificado para quem não conhece. Bom, o certificado de origem, ele é hoje uma certificação dada para todas as exportações que é feita dentro do estado de Mato Grosso, ou seja, os aduaneiros, quem for exportar qualquer produto conveniado ao Mercosul, se exige hoje, para se ter um desconto, principalmente no imposto, um certificado de origem. Ou seja, ele chega até 20% do imposto a menor ou zerando até o imposto. Então, o certificado de origem, ele passa a ser mais um benefício, justamente para você, comerciante, que está nos ouvindo nesse momento. Por que a necessidade disso? Hoje, o certificado de origem, ele vai chancelar que o produto tem qualidade, que o produto pode ser exportado para os países vizinhos, e, ao mesmo tempo, ele ganha uma certificação dizendo o seguinte, atestando que o produto é de uma boa qualidade, e aí você tem um incentivo fiscal, que é o grande benefício da exportação. Para a gente terminar, então, vamos reforçar quais são as vantagens do certificado. O certificado de origem atesta que o produto é de boa qualidade, o certificado de origem te dá redução até de 20% em alguns produtos e até 100% na maioria dos produtos. Ou seja, benefícios você tem na hora que você emitir o certificado de origem para os produtos a serem exportados, principalmente conveniados ao Mercosul. Igor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Semi Amauade para o Jornal da Manhã.